São seus filhos? Meus três tesouros. Regina criou os filhos sozinha. Três homens com sonhos e ambições bem diferentes. Eles vivem se provocando, mas na realidade se dão muito bem. Uma união ameaçada pela dificuldade. Levamos uma vida onde tudo falta. Sacrifício marcado por mentiras. De quanto precisa, agora na rua podemos trocar o dinheiro. Tá perfeito, valeu mamãe, a senhora é uma santa. O meu irmão vive te passando a perna, mãe. Presta atenção. Carinho que se transforma em dor. Eu não sei porque eu nasci, talvez seja um castigo. Lágrimas de amor.